Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois produtos que eu estou utilizando diariamente para fazer a limpeza da pele do meu rosto. A primeira é essa esponja aqui da Forever, que eu inclusive ganhei de presente de aniversário. Ela vem aqui nessa embalagem de plástico de acrílico. Quando você abre, tem uma caixinha e tem a esponja. Vou mostrar primeiro a esponja para vocês. A minha é cor de rosa, clarinho, mas eu vi que tem para vender aí no mercado. Pink, preta, branca, amarela, azul. Então, tem bastante cores aí. Ela tem cerdas de silicone, aqui também é toda de silicone. E aqui embaixo é um acrílico. Nessa parte aqui, ela tem as cerdas mais longas e mais macia. Do outro lado, as cerdas são mais durinhas e mais curtinhas. Em cima também é diferenciada as cerdas dela. São mais macias também. Ela tem esse formato diferenciado de cerdas, que é para se encaixar melhor as diferentes partes do rosto. Bom, aqui atrás, como ela é recarregável, a gente tem o pininho, né? Onde encaixa o carregador. E ela vem com uma tampinha de silicone também, que a gente encaixa aqui, para não entrar água. Aqui na frente, ela tem um botão de liga. Bem no meio, quando liga, vocês estão ouvindo o barulhinho aí, né? Na vibração, acende essa luz aqui também embaixo, azulzinha. E ela já liga no nível médio de vibração. Então, se você quer menos intensidade, você vai apertando o botãozinho menos aqui. E se você quer mais, tem o botãozinho mais, que você vai apertando. Tem oito níveis de intensidade. O que eu mais prefiro é o mais levinho, tá? Mas aí tem oito níveis. Vibra bem forte. E conforme a gente vai mudando o nível, vai piscando a luz aqui para indicar que diminuiu. Quando para, quando não tem mais nível, ela para de piscar. No meio, aperta uma vez, ela desliga. Faz um mês e meio que eu ganhei, e que eu utilizo todos os dias, mais ou menos um minuto de limpeza. Ela já veio com uma carga e eu nunca recarreguei ela. Então, quer dizer, a carga é boa, né? Ela dura bastante. Bom, junto com a nossa esponja, veio essa caixinha. Dentro da caixinha, veio o cabinho USB para recarregar. Né? O pininho aqui que encaixa lá. E esse aqui que a gente coloca ou no computador ou naquela parte do carregador mesmo de celular e coloca na tomada. Junto também tem um manual de instruções, tá? Que fala como que a esponja, ela deve ser utilizada, né? A gente passa o produto, massageia, enxaga a esponja e depois enxaga o rosto. A Forever diz que ela elimina 99,5% da sujeira do rosto e da oleosidade, né? Evitando espinha, evitando cravos, enfim. Eu usei ela já faz um mês e meio que eu tô usando. Eu tenho gostado bastante do resultado. Deixa a pele bem macia, bem gostosa. Eu tava com bastante espinha nessa região aqui. Que é uma parte mais oleosa do meu rosto. E o resultado tem sido muito bom, na minha opinião. Um outro... eu vou usar ela, vou mostrar pra vocês utilizando. Um outro produto que eu tô usando junto com essa esponja é esse mousse de limpeza da Nivea. Tá? A primeira vez que eu utilizei foi na casa da minha mãe, porque ela já usa há algum tempo. Ele é recomendado pra todos os tipos de pele. Ele limpa e remove impurezas, equilibra a hidratação natural da pele. E ele ainda tem vitamina E e B5. É muito cheiroso. E eu também aprovei. Então, esses dois produtinhos aqui juntos, eles têm sido muito bons pra limpeza da minha pele. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bom, primeiro eu dou uma chacona aqui. Eu costumo usar... Olha o pessoal, o mousse que legal. Nem espuma mesmo. Eu costumo usar uma vez por dia, tá? Essa esponja todos os dias quando eu acordo. E esse mousse. Essa esponja, tem esponjas que não são recomendadas utilizar todos os dias. Essa a gente já pode utilizar todos os dias, porque ela não prejudica a pele. Então, eu vou ligar. Já ligou no meio, eu vou pôndo pro mínimo, pra deixar o mais fraquinho. E aí, a gente vai fazendo a massagem com movimentos circulares por todas as partes do rosto. Essa limpeza, ela tem que durar no mínimo um minuto. Por todas as partes do rosto. É gostoso, pessoal. A vibração é gostosa, sentindo o rosto. No mais fraquinho, não incomoda. Agora, as cerdas também são macias pra passar no rosto. E aí, você vai encaixando a esponja nas partes do seu rosto. É um carinho mesmo, viu? Todos os dias fazer isso no rosto, é um carinho. É um tempo que a gente tira, né? Um minutinho, dois, pra cuidar da nossa pele. Remove bastante impureza. Então, a pele não fica tão oleosa como quando eu não utilizava a esponja. A gente vai fazendo aí os movimentos circulares. E quando finaliza, só desliga. Inchada a esponja. Não tem problema se cair água na parte de baixo. Vocês vão até ver que ela tá escorrendo. Não tem problema. A gente seca bem. Vou até ligar pra mostrar pra vocês. Ela tá ligando normal, não dá mal contato nem nada. E tá pronto pra guardar, pra usar o trotito, pra enxaguar o meu rosto. Enxagou, secou, tá pronto pra passar os produtos. Cremes, enfim, que a gente tá acostumado a usar aí no nosso dia a dia. No início ela fica um pouquinho vermelhinha, ó. Onde a gente passou com um pouquinho mais de força, né? Mas daqui a pouco já passa, né? Nada que fique por muito tempo. Você sente que não tem oleosidade, mas ela também não fica ressecada. Esse mucilão deixa a pele ressecada, né? E o cheirinho dele é maravilhoso, muito gostoso. É suave, não é nada forte. E no meu caso, esses dois produtos estão muito aprovados. Muito aprovados mesmo pra fazer uma limpeza aí na pele. Utilizo todos os dias, uma vez por dia. Um mês e meio, vi bastante resultado. Se vocês gostam de vídeos como esse, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal pra não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.